Nunca mais botei Fala ai pessoal, agora acho que você quer... vai Deixa ai gente Fala ai pessoal, mais um unboxing pra vocês Agora da GoPro 5 Black Edition Eu já fiz o unboxing do DJI Phantom 4 E pra quem não viu ainda e quiser ver como é que é Vou colocar o card aqui em cima Pra vocês clicarem no vídeo Então vamos pro unboxing da GoPro Que é o que mais interessa agora Tesoura Mudaram A caixa da GoPro agora Pelo menos eu achei melhor que ficou menor Já abriu Continua ai Ta parecido com a Apple O lacre da GoPro 5 pessoal, ta bem mais intuitivo Eu que penei um pouquinho aqui Porque eu não fui na seta Mas aqui ó Ela vem menorzinha, antes era um quadradão Agora vem no retornozinho No encaixe O principal dela O principal dela é que até 5 metros De 5 ou 10 metros se não me engano A gente pode usar sem capinha A prova d'água Então o áudio vai melhorar bastante E vai dispensar usar vários acessórios da GoPro Vamos ver o que vem aqui dentro Vamos ver o que vem aqui dentro Aqui é o de sempre Acessórios 3M Pra fixar em alguma plataforma A bateria E o cabo de transferência de dados Ou alimentação Só isso Eu acho que eu vou fazer umas fotos com ela durante a viagem Vou colocar aqui no final Pra vocês verem a qualidade e a resolução dela Mas dá um zoom aqui nela bem Pra o pessoal ver como é que é bonita Tá bom? É isso já pessoal Vira do outro lado Então é isso ai pessoal Se vocês gostaram do unboxing Dá aquele like Dá aquele joinha Pra mim ajudar Pra fortalecer o canal Se inscrevam no canal E... Se tiverem alguma dúvida Podem comentar aqui em baixo Que eu vou responder com o maior prazer Pra vocês Beleza? Até a próxima então Um abraço Fala ai pessoal Mais um unboxing pra vocês Agora da GoPro 5 Hero Black Hero 5 5 Hero Black GoPro 5 3 3 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 5 5 5 6 6 6 7 7 7 9 10 12 12